A Prefeitura de Cascavel, no estado do Paraná, por meio da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, anunciou a abertura das inscrições para o concurso público. As inscrições devem ser realizadas através do site da Unioeste, com taxas variam de R$ 100 a R$ 150. O prazo é de 17 de outubro a 8 de novembro de 2022. O concurso tem prazo de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material completo para todos os cargos deste concurso.